blakestore.com para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é da hora meu parceiro, o pagamento é a vista para qualquer banco do Brasil tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em blakestore.com vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na blake Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e na continuidade da nossa série de dicas rápidas vou passar para vocês aqui dois, na realidade três mapinhas aqui que vão ajudar vocês a melhorar o fundamento individual de vocês seja de movimentação, seja de tiro e de recoil também, beleza? esse aqui é um mapinha que eu particularmente gosto de passar para todo mundo, no caso é um mapa de surf, é o hot surf no caso uma mapinha para você aprender a surfar e aqui eu estou sem a minha faquinha, não sei porquê, mas está tranquila basicamente, clã, aqui antes de a gente começar a falar, é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal principalmente, deixar aqui nos comentários o que você gostaria de ver, eu sei que tem muita gente interagindo estou preparando umas séries legais agora sobre o Na Mente do Pro de volta, trazendo algumas mates dos melhores jogadores do mundo mas também trazendo umas dicas individuais aqui para vocês, sei que se esperem bastante, que vocês gostam de jogar solo então é muito importante melhorar o individual de vocês, para assim que a gente puder fazer os vídeos na Mente do Pro vocês poderem absorver mais rápido e também aproveitar com mais qualidade, beleza? então bora que bora para o vídeo, não esquece também de me seguir nas redes sociais, estou aqui na descrição do vídeo bom, primeiramente, esse mapa hot surf aqui, eu vou deixar todos os links dos mapas na descrição para vocês entenderem isso de maneira mais rápida e aqui o surf, ele é um fundamento de movimentação, sabe essa bagaça que a gente faz aqui para abunar e ter o controle de mapa, de mouse e tal, essa bagaça toda isso aqui parte do surf, o surf é um instrumento, uma ferramenta para você melhorar a sua movimentação então ele é bem inteligente aqui para você saber como a gente faz o surf, esse mapa hot surf é básico, então aqui ele tem 7 níveis a cada nível ele tem, se eu não me engano, 3 ou 4 opções e ele vai aumentando a dificuldade, então é importante vocês testarem aqui para saber onde você está aqui o surf, ele consiste de você usar o A e o D o W a gente só usa para ir para frente, na hora que a gente entra na rampa é só A e D então é A e D e o mouse mexendo, beleza? então bora lá, vamos para uma outra um pouquinho mais difícil aqui na hora que você dá o pulo, é muito importante você entender que na hora que você vai fazer o lado direito, por exemplo, você vai usar o A para se manter na rampa então é basicamente isso, você não usa o espaço para sair dela de forma alguma porque se você usar o D, seu boneco vai para baixo, fechou? é mais ou menos isso, e quando você vai do lado esquerdo é a mesma coisa, você pressiona o lado direito e aí para você chegar do outro lado você tem que usar o seu mouse então vamos entender uma parada, toda vez que eu usar o A, eu posso chegar aqui e fazer um controle aéreo do espaço através do mouse no momento que eu sair da rampa, se eu estou indo para a direita, eu tenho que usar o D junto do mouse virado porque se eu sair da rampa só segurando o D, por exemplo, aí pode ser que eu não tenha um controle tão forte assim que eu estou acostumado a usar o mouse e acabo não fazendo tanta coisa eu até consigo sair, mas não é, nossa senhora, que movimentação linda então é importante a gente sempre usar o mouse eu peguei o hábito de usar o mouse, então aqui basicamente você só vai usar essa movimentação isso aqui vai ajudar você em pulos difíceis, vai ajudar você em situações onde você precisa dobrar uma esquina rápido para você punar também é importante, para você ter um controle maior do A e D então aqui, essa aqui, por exemplo, é bem legalzinha para o A e D, porque você usa o A e o D o tempo inteiro então é mouse, A, D, A, D, A, D então para você sair e já linkar nas outras rampas, beleza? então dessa forma aqui você consegue fazer um setup muito mais rápido de espaço e aí você vai pegando velocidade, entendendo ações, altura e tudo mais tem alguns mapas que você pode usar o B-Hope como uma saída para alguns espaços e o Surf vai te ajudar bastante na coordenação desses espaços para você não se perder aqui é muito interessante também que você vai começar a tomar conhecimento dos espaços que você pode usar no mapa para você conseguir fazer os seus planos de ação de maneira um pouco mais efetiva então por exemplo, pegar velocidade e tudo mais o Surfer é um modo de jogo que ajuda bastante você na movimentação, deixar sua tela mais bonita que a galera agora adora falar disso o VSM, por exemplo, que a galera fala bastante da movimentação twists, elige, que são os caras que se movimentam muito bem geralmente são os caras que praticam o Surf, o Bunny-Hope ou já praticaram isso durante muito tempo e agora só lapidam de acordo com os fundamentos já treinados na cabeça, beleza? a famigerada, a memória muscular então é basicamente isso, o surfzinho vai estar aqui e agora a gente vai para o mapa chamado Recoil Master bora lá então bora galera, bom, agora a gente já está aqui no mapa Recoil Master o mapa da Auletical, o mesmo criador do Aimbots que a gente vai falar também aqui a gente tem todas as armas para treinar o Recoil e aqui a gente tem um ponto para a gente treinar eu vou ensinar vocês a usar o mapa rapidinho para vocês não se perderam então a primeira coisa, aqui ó, esse reset aqui é para resetar essas partes de baixo que tem aqui no meio, né, aqui eu estava contando na tela de burrice mas tá tranquilão então esses shots fired, essas paradas aqui, você reseta através desse reset aqui esse reset aqui, ele não reseta necessariamente tudo, né ele só reseta o seu... as suas balas e tudo mais esse aqui reseta todas as configurações então bom, aqui é o Moviment Lock para você travar bem no meio, ó ele te trava no meio, você não consegue mexer eu estou usando espaço, o AID aqui, ó ele não sai de jeito nenhum então, aí se você quiser sair de novo é só para apertar o Moviment Lock de novo quer tirar o Show Impact daqui, ó então para de aparecer as rebelinhas no caso facilita bastante eu, particularmente, gosto de treinar 100 porque no jogo a gente não usa para a gente configurar aqui, a gente vai usar o P-Target que é uma parada bem interessante para parecer um TR aqui a gente pode aumentar a distância dele, ó o R aqui, ó a gente pode aumentar a distância dele mais para a gente saber treinar o nosso spray lá para cima dele, beleza? então basicamente isso então aqui a gente vai fazer até um... opa, aqui ó o reset da distância no R aqui então essa distância normalmente eu costumo treinar com a distância de perto para ter uma noção geral e aqui a gente vai ter um fundamento muito interessante você pode colocar também, por exemplo o Moviment Target para treinar spray transfer você pode colocar, tipo um Moving Target para deixar o cara se movendo e você tentar pegar, sabe? quando o cara começa a se mexer e você vai tentar correr atrás dele então é muito interessante por exemplo, o cara está passando e tentar matar ele nessa posição então é muito interessante que você se mantenha, né fazendo esse tipo de treino eu, particularmente, não gosto de treinar com o Moviment Target eu gosto de treinar só com o Target aberto mesmo e o Multi também aqui para praticar o spray transfer, né então sempre procuro ter o... ter as 30 balas, né eu rejeto aqui minha paradinha para zerar o número de sprays e eu faço em média aqui de 30 a 50 sprays de AK a 50 sprays de M4 a 4 e aí eu faço 30 de Galil e 30 de Famas também que são importantes algumas armas como o MP, CZ e tudo mais que você precisa treinar se você tiver preferência para treinar por elas eu recomendo que você faça de 15 a 30 também que é... que é uma forma legal isso aqui vai te tomar em média 30 minutos por dia e junto do surf ali se você fizer 15 minutos de surf por dia você já consegue ter uma evolução bem bruta assim no seu jogo e você já vai sentir essa diferença direto é... outro ponto aqui também no momento que a gente for fazer o spray transfer tem uma parada que é importante vocês saberem é... no spray aqui ó esse aqui tem um spray da K então por exemplo se eu colocar o da Coach aqui vai ter o da Coach também ó é que o da Coach acaba não seguindo aqui porque tem um bug no mapa mas enfim quando eu vou treinar o spray transfer é muito importante saber o que tá... o que tem de que fazer aqui no caso né de arrastar de um boneco pro outro então normalmente eu uso o Sharp Max pra ver aonde tá indo os tiros pra eu poder me localizar e entender melhor então por exemplo uma das coisas que eu faço quando eu vou puxar da direita pra esquerda eu faço um C ao contrário aqui pra puxar pro boneco então fica mais ou menos assim ó no esquema de tiro e quando eu faço esse C eu volto a controlar o recoil e da direita pra esquerda pra direita a mesma coisa um C aqui no caso um ganchinho né assim fica mais fácil de você acertar então você consegue acertar bastante hits e... e finalizar é... uma outra dica também se você tiver com um boneco em movimento tenta sempre parar na perna esquerda dele então se você tá aqui ó você vai centralizar bastante no peito nesse... é importante você entender também a altura que você tem que parar no seu boneco então normalmente você vai colocar a distância pra saber qual é a altura que você tem que parar pra começar a atirar nele então por exemplo tem momentos que você vai ter que baixar muito na distância neste momento você vai ter que parar a mira do boneco lá em baixão você tá vendo que eu tô mirando no chão e os tiros estão indo na altura do boneco por causa da distância e vão ter momentos que você o boneco tá um pouco mais perto que você realmente você não precisa baixar tanto você pode baixar mais ou menos até a altura da perna é... que já é suficiente e aí obviamente você tem que treinar uma espéria à distância como é que os tiros matam um boneco então é só caprichar mesmo é uma particularidade que você tem que pegar balas pra gente sempre ter uma opção de segurar um rush alguma coisa do tipo sentando o dedão sem... sem se perder muito beleza? então é basicamente isso eu acho que isso aqui é uma das formas mais legais de você treinar a sua mira e aqui você obviamente treinar o seu recoil é um personagem de coach também e aí vai de você no seu preparo quando você tiver em média 85% ou 90% você começa a treinar só na cabeça pra te favorecer né aqui embaixo tem escrito ó o head 14 tiros aqui que é a maior parte então aí se você chegar a 20 tiros na cabeça significa que isso aí tá maravilhoso então agora bora pro aimbot lá que é o último mapa desse vídeo agora vamos pro aimbotão aqui ó um grande mapa aqui que 90% dos pros utilizam no mundo um dos melhores mapas pra treino individual aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente falou do recoil master vai falar um pouquinho do que a gente falou sobre o surf também então basicamente aqui ó o surf vai ajudar bastante a gente principalmente treino de AWP quando a gente for fazer algum tipo de ação que é entender essa essa movimentação do AID usando o mouse e tal bonitão aqui e tal desse snipe então aqui da forma como a gente vai o trampo se você colocar aqui se a gente tá bonitinho é vem muito né dessa movimentação então o que a gente vai fazer aqui do recoil master aqui no aimbot normalmente eu gosto de treinar sensibilidade treinar aquecimento reflexo ver se a gente tá e aqui é bom pra gente ter uma noção também de como se movimentar com AID usando o mouse e freando o boneco então aqui tipo é uma parada que eu gosto muito de fazer um dos treininhos que tem aqui inclusive no youtube que é o treino de 5 minutos pra virar pro que é você arrastando a mira pra cabeça dos bonecos rapidamente com calma e atirando então ficaria tipo mais ou menos assim então basicamente dessa forma você consegue fazer já um ritmo de jogo muito forte a ideia geral desse treininho dessa ação é você pegar um pouco mais de velocidade na hora de fixar e você sempre fixar a cabeça do boneco com calma pra você tipo não arrastar pra direita atirar na direita do boneco por exemplo e depois você tem que se repaginar só pra você subir você achando que você tá matando boneca as balas subindo tudo é um erro que acontece com frequência então tem que tomar bastante cuidado pra gente não se perder no meio dessa bagaça certo? bom pensando dessa forma também é muito importante a gente entender os princípios né? que a gente tem de ação do embot então tem vários treinos que a gente pode fazer tem um treino que se não me engano era o Gage que ele faz isso aqui ele sobe aqui na gradezinha aí ele agacha e ele fica mudando o motivo disso é ele muda a altura da mira não fica retão então tipo ele não precisa só jogar pro lado isso aqui ajuda bastante a memória muscular é uma forma muito rápida de você matar e você criar casca tem um treino também que dá pra fazer que é tipo você andando aqui no caso lateral e tem como pegar os bonecos porque quando você tá agachado a chance de você errar um tiro mesmo se movimentando é pequena né? por causa da velocidade do boneco então aqui você faz muito disso tentando acertar esse treino do emboss normalmente eu gosto de variar ele bastante no tap, burst e spray transfer pra quem chegou a ver a parte do recordmaster dá pra entender mais ou menos como funciona então qual que é a ideia? você pega daqui ó por exemplo eu gosto de fazer a cada 5 bonecos eu tenho um spray transfer em 3 ou mais balas então pra ter uma noção das balas eu vou ver 20 ammo tenho uma noção aqui por exemplo de quantas balas acabam então mais ou menos quanto tempo leva pra eu desperdiçar desperdiçar não sprayar uma 30 balas vamos ver aí ó então dá mais ou menos 3 segundos então o meu spray transfer vai ter mais ou menos 3 segundos e aqui como eu já conheço o som daqui também eu sei mais ou menos quando tá acabando a bala então dá isso então o que que eu faço? 5 bots aqui no tapa e depois spray transfer fica assim errei bora próximo então dessa forma toda vez que a gente vai fazendo esse lance lembra sempre da arrastadinha do boneco pro outro sempre fazendo o gancho quando você vai da esquerda pra direita você faz o gancho voltando pra esquerda e da direita pra esquerda o mesmo ganchinho é uma forma fácil de você fazer o spray transfer você acaba não pinando muito você acaba não perdendo muito no seu lance pra você focar uma chance maior de você estar realizando uma kill e você ficar mais fácil de tomar recorre também tentando achar uma situação mesmo quando você estiver se perdendo um pouco na mira então tem esse ponto esse tipo de treininho do super transfer é muito bom dá pra você reduzir o espaço pra ficar um pouco mais real onde você usaria realmente o super transfer né então você tem uma chance por exemplo aqui vai mudar um pouquinho então qual que é a ideia? eu quero usar o super transfer um pouco mais curto só então eu vou fazer uma posição maior então aqui eu consegui matar 5 bonecos no super transfer e obviamente que não vai ser sempre assim não é tão fácil porque vem todo mundo correndo pulando então você vai ter que subir mira e aí que é bom a gente fazer esse lance do gage né de treinar sempre em cima da do palanquinho aqui do menu que você consegue arrastar a mira mais rápido o trabalho tão tudo assim você tem uma relação geral de onde você coloca a sua mira essa forma de você fazer esses sprays o super transfer e tudo mais esses treinos ajuda você bastante no reflexo e na memória muscular vai fazer você desenvolver bastante o seu individual principalmente para algumas situações do jogo que a gente acaba se desesperando e sentando as 30 balas sem saber como então você treinando o recoil master treinando essa rotina de treinos montando essa rotina de treinos vai ficar muito mais fácil para você distribuir as balas com um pouquinho mais de noção e não vai acontecer de você por exemplo não ver o boneco de trás porque você vai estar sentando aqui então fazer essa mudança de espaço beleza? lembra todo mundo também que é muito fácil você configurar o recoil o inbox aqui dá para você fazer um esqueminha que eu gosto de fazer aqui que é o inbox challenge que é você literalmente testar quanto tempo você leva para matar todo mundo e aí você dá o grauzeira também então tipo por exemplo eu gosto de fazer isso aqui me movimentando então tapa na cabeça no máximo 2 tiros por bot não matei passo por próximo então ficaria mais ou menos assim e obviamente eu levo mais ou menos 1 minuto então não vou fazer inteiro treino mas só para vocês terem uma ideia então esse ID vai ajudar bastante em você entender a freada e tudo mais não vai ser tão fiel como é realmente uma freada do boneco que você vai parar e atirar na mira e tudo mais mas vai ajudar bastante a inteligência freada e você conseguir ter um pouquinho mais de precisão em alguns momentos que ele é melhor como freada do boneco e tudo mais certo? então é basicamente isso espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar seu like também me seguir nas redes sociais aqui na descrição e lembra todo mundo se você quiser comprar skin com preço top utilize o cupom GIL lá na blackstore.com.br fechou? nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e até mais